Um movimento mundial que realiza ações humanitárias, acampamentos e cuidados com a saúde. O Clube Desbravadores tem cerca de 1.500 adeptos em todo o Brasil. Só no Piauí são mais de 1.700 componentes. É o caso de Luana, que não esconde a satisfação em participar pela primeira vez do evento. Eu sinto muito feliz, que era o meu sonho ser desbravadora primeiro. Por quê? É que eu vejo minha irmã fazendo vestidura e eu ficava curiosa para saber como seria a minha primeira experiência. Para o diretor dos desbravadores no Estado, a base de todas as atividades buscam desenvolver três fundamentos. O crescimento físico, mental e espiritual. Trabalhamos com espiritual nas reuniões, nos cultos, ensinamos bíblia. E trabalhamos também o conhecimento e as atividades físicas através de especialidades de cursos. E hoje, especificamente, nós estamos aqui trabalhando com a parte recreativa, que envolve as atividades. Os desbravadores são importantes porque eles desenvolvem o adolescente. Procuramos trabalhar no relacionamento de adolescentes com seus pais, com a escola. E também ele desenvolve a liderança, porque quando o adolescente atinge a idade de 16 anos, ele agora passa a fazer parte de um clube de líderes. E ele começa a ser preparado para liderar os desbravadores. Então, ele começa a assumir também a postura de responsabilidade, de disciplina, para que ele possa, então, continuar no processo, conduzindo outros desbravadores e, assim, formando esse ciclo. Em alusão ao Dia Mundial do Desbravador, cerca de 200 jovens de seis clubes da capital se reuniram no Parque Zobotânico. Laura Ferreira, que participa dois anos do projeto, revela que pertencer ao clube tem um significado especial. Para mim, representa eu estar num desbravador, estar livre e aprendendo mais de Deus e mais sobre o nosso clube.